Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, nós estamos aqui na Associação Comercial, onde acabou de acontecer o Café com o Presidente, para tratar aí das celebrações dos 80 anos da AACI Paraguaçu. Eu estou aqui com o Adson, ele que é o presidente aqui da Associação Comercial, vai falar um pouquinho pra gente desse café e desse ano aí tão importante, 80 anos que a Associação Comercial está comemorando, não é, Adson? Realmente, Denise. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, Denise, como você pode ver, a gente acabou o Café com o Presidente aqui agora, graças a Deus, auditório lotado, e o pessoal gostou muito da ideia, porque 80 anos da Associação Comercial aqui de Paraguaçu Paulista, 80 anos já promovendo o bem-estar, o bem maior do comércio paraguaçuense, que é onde emprega hoje mais de 4 mil pessoas hoje. E isso pra nós é muito bom, e a gente quer comemorar, fazer um negócio, fazer um ano assim, iniciar e fechar o ano com chave de ouro. E nada melhor do que nesse meio tempo aí, 15 de junho, já está marcada a data já, 15 de junho será o jantar de comemoração dos 80 anos da Associação Comercial. Esse é um jantar aí, especialmente para os associados, não é, Adson? Hoje a AACI tem mais de 400 associados, é isso? Hoje temos mais de 400 associados ativos, né? E é um jantar voltado aos nossos associados e seus familiares, né? É um lugar para as pessoas ter um network, um relacionamento legal com o outro, porque o dia a dia da gente é tão corrido, né? É tanta coisa, o comerciante hoje, o empreendedor, ele tem que realmente bater o escanteio e correr para escabiciar. Então hoje a gente temos, nós temos essa função de levar o associado também um lazer, né? Algo legal, algo assim que ele possa, um ambiente onde ele possa encontrar com outras pessoas, outros comerciantes também, e ali rolar um assunto legal. Às vezes vai rolar assunto de comércio, mas também assuntos pessoais também. E um sabadão, nada melhor do que um sabadão à noite você fazer um tipo de evento desse, para que no domingo as coisas fluem também tranquilamente. Na segunda-feira a pessoa volta ao seu normal, ao seu dia-a-dia ali, mas assim, com aquele negócio de dever cumprido, né? De que realmente compensa o comércio, ele ainda compensa, o empreendedorismo compensa sim, é corrido, é muito dinâmico, mas é compensador. Olá, Adson, durante o seu bate-papo aqui com os associados, você destacou a importância do associativismo, né? Que além de reunir o empreendedor aqui de Paraguaçu, empresário, comerciante, fortalece essas empresas, e isso acaba refletindo no consumidor, né? Porque aí vem as promoções, vem as campanhas que há, se desenvolve junto com o comércio, e isso acaba favorecendo toda a população paraguaçuense, né? Sim, com certeza. Hoje o associativismo, ele é primordial, ele é necessário, né? Nós estamos num mundo, assim, de constante evolução, e com certeza, aquele que se associa a uma entidade de nome, igual, por exemplo, a Associação Comercial, né? Que tem muitas ferramentas para ajudar o comerciante a passar aquele momento, que às vezes ele está passando um momento não tão bom em seu comércio, né? Mas ele quer insistir, ele quer continuar com o seu comércio aberto, ele quer continuar gerando emprego, gerando renda para a cidade, e a Associação Comercial, ela é o ponto onde você precisa estar. Então, você precisa entrar em contato, você pode entrar aqui, pode ligar na Associação Comercial, no 3132, falar com as meninas, pode vir aqui, marcar uma reunião com a gente, coisa rápida, a gente conversa, a gente vai analisar o que está acontecendo, e onde nós podemos entrar para ajudar. É isso, fica o convite, então, para quem ainda não é sócio da ASSE, para vir fazer parte desse time, né? E participar também dessas celebrações de 80 anos, né? Da ASSE Paraguaçu. Dá tempo ainda, né? Dá tempo, né? Se a pessoa se associar já, ele pode estar entrando já também. Já está liberado o croquis para as pessoas escolherem as mesas, né? Serão mesas para seis pessoas, e vai ser o evento do ano, pessoal. Esse jantar da Associação Comercial, já tinha seis anos, Denise, que nós não faríamos, né? O último foi na sede social do Tênis Clube, já em 2018. Então, nós queremos voltar de novo esse negócio do comerciante, poder sair com a sua família, com seus colaboradores também, ali, e prestigiar uma noite maravilhosa, que vai ser memorável. É isso, parabéns. Obrigado. Tudo de bom. Tudo de bom. Valeu.